Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aqui de volta ao canal. Como vocês estão? Espero que estejam ótimos. Hoje eu vou trazer pra vocês opções de perfumes baratos, tá? Bem acessíveis e todos são muito elegantes. Então se você, assim como eu, gosta de perfume barato, mas que tem aquela vibe refinada, sofisticada, que deixa a gente chique, muito bem arrumadinha e elegante, vem comigo nesse vídeo que tem muita opção legal. Gente, o tanto que eu me arrumei hoje, fiz uma maquiagem bonitinha, selecionei tudo, arrumei perfumes bem legais e tá uma barulheira nessa vizinhança hoje. É gente fazendo obra, é avião passando, é cachorro latindo. Eu vou deixar, senão eu vou ficar doida. Prometo que no próximo fica melhor, tá bom? Gente, eu vou começar com o Capricho Rock do Boticário, é um que eu já falei várias vezes aqui pra vocês e todas as vezes que eu pego esse perfume pra usar eu me impressiono. E hoje eu tô usando ele, aí é que me deu a ideia de fazer esse vídeo. Porque como pode um perfume bem baratinho como o Capricho, né, que ele tá na casa dos 60 reais em preço cheio, mas tem muita promoção. Inclusive eu já comprei ele no site por R$43,90. Então é bem barato, né, dá pra gente comprar aí com mais facilidade do que outros valores. Tem 50ml, não é tanta quantidade, mas se você for perfumes, se você for ver perfumes da Natura, às vezes o Ilia com 50ml e custa cento e pouquinhos, né, então eu acho que ele ainda é um perfume que compensa muito. Fixa e projeta muito bem. Então pra mim, gente, até 100 reais ele tá valendo de tão chique. Esse perfume, ele tem três notas muito legais, que eu acho que dentro da perfumaria fazem os perfumes ficarem assim, elegantes, refinados, sabe? Primeira nota delas é o Cassis, uma nota que eu amo, que é um doce especial, um doce adulto, cremoso, licoroso. É a Groselha Preta, né, então não acho que fique um doce invoativo. Eu acho que ele é um doce, na medida, um doce suculento, daquele que a gente fica mais envolvido mesmo com a fragrância, sabe, gente? Não é um frutal bobinho e comum, é um frutal bem elegante, que tá no Si de Armani, que é um dos perfumes mais elegantes que eu tenho aqui na coleção. Outra coisa, gente, que tem nesse perfume que eu acho incrível é o Patchouli. Não é um Patchouli daquele que tem aquela pegada mentolada, que tem cheiro de natureza, amadeirado, tá muito suave, tá? Então a gente sente sim, mas sente ele de forma delicada, não tá invasivo, não tá extremamente herbal. Então ele fica com essa pegada doce, desse doce mais adulto, mais sexy, mais poderoso. E aí ele tem esse fundinho mais fresco, né, mais suave do Patchouli. E ele também tem o sândalo, que traz cremosidade, que é aquela madeira quente, cremosa, envolvente. Ele tem notas verdes, ele tem fresa, eu acho que ele tinha uma outra nota legal. Almisca, assim, ele é fresco, então ele tem uma mistura muito, muito interessante, gente. É muito gostoso. Pra mim prevalece muito o Cassis, o Patchouli, esse fundinho amiscarado e a cremosidade do sândalo. É incrível. Tem, sim, o sutil azedinho da Freze, mas não acho que tá tão marcante aqui nessa fragrância, não. Ele tá muito envolvente, muito elegante. Então eu acho que meninas, assim, de 14, 15 anos com essa fragrância vão se sentir mulherões. E a gente, que já passou aí dos 15, a gente vai amar também. Aí tem o Rica de Marré, Chique em Paris. Esse é um perfume da Vult, foi uma coleção de três fragrâncias que a Vult lançou. Eu acho que é a amarelinha, é a cara do J'adore, então é muito parecido mesmo. O rosa claro, gente, eu só acho que aqui é a roxinho, né, que é o Rica em Paris. Eu acho que parece com o 2-2-Vip Rosé. E esse Chique em Paris eu não acho que pareça com nada que eu conheça. Já me falaram até que lembram um importado aí, mas infelizmente eu esqueci. Vou usar minha fita aqui pra ser chique. Chique em Paris. Eu vou borrifar aqui. Ah, ele é meu espelho não, porque eu tô acabando com meu espelho. Peraí. Ai, que coisa chique. Ah, ele é muito bom. Gente, ele é muito bom. Eu acho, gente, eu acrescentaria aqui como notas. Eu falei, as notas são flores brancas, fava tonka e baunilha. Eu acho que era isto. É. Gente, eu acrescentaria âmbar, mas eu acho que pode estar vindo aí também por conta dessas flores brancas, que algumas flores brancas trazem essa coisa mais envolvente, né, mais metálica. Mas parece que eu tenho âmba. E algum tipo de madeira também cremosa aqui, como o sândalo. Ou, de repente, até uma madeira de cachimiro, um cedro. Ele é muito gostoso. Nossa, como ele é chique, gente. De verdade. É chique. Nossa, o nome dele é chique. É isto. Nossa, que representação deliciosa. Esse perfume realmente tem essa vibe chique. Eu comprei, gente. Eu confesso pra vocês que eu só usei uma vez. Poxa, eu preciso usar mais meus perfumes. Preciso sair mais. O que acontece? Ele grudou na minha pele. Então, dos três que eu provei lá na farmácia, porque eu comprei numa farmácia aqui no Rio, se você é do Rio, procura na Venâncio, tá? Que lá eles estão custando R$60,59,90. Mas dá pra comprar online, gente. Às vezes fica mais barato ainda. No site tem super promoções no site da Vult. Então, fica de olho. Entra pelo cuponomia, que eu sempre indico pra vocês. Ativa cupom de cashback. Às vezes tem cupom de desconto também. E aí vocês conseguem comprar todos esses aqui bem mais baratinho. Até os que vendem na Shopee, a gente consegue comprar pela cuponomia. E esse, delícia, ele fica assim, um floral muito vibrante, muito limpo, muito rico. Mas com essa doçura da baunilha. A fava tonka aqui pra mim não tá presente, tá? Eu só sinto essa baunilha. E alguma coisa assim, uma escarada fresca com essa base amadeirada cremosa. É muito, muito elegante, gente. Não acho que pareça com nada. Super exclusivo. Um cheiro muito incrível e delicioso que vale pra ele conhecer. E fica, se projeta muito bem. Próximo da lista que eu escolhi é o Poder da Juliana Paz. Esses perfumes da Ju, que estão... Ai, Ju, a intimidade. Ai, beijo, Ju. Esses perfumes que são assim, do frasco quadradinho, gente. A gente encontra na Rê, né? Na Marisa, na C&A. Agora, os Juliana Paz, que são aquele frasco mais gordo, pesadinho. Eles estão sendo comercializados pela Jequiti. Então eu só consegui encontrar em loja física, nas lojas que vendem Jequiti. Como a Pernambucanas. E só. Na Marisa eu já não encontrei. Então, essa fragrância aqui, ela custa aí, em média, nessas lojas, gente. No preço cheio, assim, uns 100 reais. Porém, não compre no preço cheio de 100 reais. Não compre. Estamos boicotando. Por quê? Boicotando. Porque eu sempre encontro eles mais baratos. Eu já encontrei por 50 reais. Tá? Então, um novo cheio em 50 reais. Então, assim. Eu considero um perfume barato por isso. Porque sempre tem promoção. Então, tem perfumes que tem um preço cheio, mas não vale a pena comprar. É só esperar um pouquinho que eles baixem. Tá bom? Então, o Juliana Paz, O Poder, que eu já achei até por 50 reais. Ele é bem grandinho. São 100 ml. E, gente, ele é muito bom. Ele só tem a projeção mais suave. Mas eu acho que perfumes elegantes tem que ser assim mesmo. Tem que ser mais, né? Contidos. Não podem ser muito invasivos. Que aí é onde a gente perde a elegância. A elegância, ela tá nas pequenas coisas, né? Na sofisticação, no refinamento. E não na invasão. Então, esse perfume, ele é um floral. Muito bom. Que tem um azedinho também frutal. Ai, eu vou ler as notas porque são chiques. Tem uma saída apimentada e cítrica com bergamota e pimenta rosa, gente. Tem frutas vermelhas que dá pra sentir. E um docinho agradável, suave, mais saúde, Dudu. Mais delicado. É que meu cachorro espirrou. Neroli. Neroli, gente, já me falaram que é um óleo essencial de flor de laranjeira. Deve ser porque eu sinto flor de laranjeira aqui. E não tem. Jasmine. O jasmin, eu acho que não tá tão perceptível pra mim. Gardênia, sim. Porque é um floral mais vibrante, é sabonetado. Que geralmente eu sinto na gardênia. O avião. Tô falando que hoje tá difícil. O patiolique, tá suave. A baunilha. É a favatonque pra liné. Não acho que tá doce esse ponto de ter baunilha e favatonque pra liné. Eu acho que ele tá doce na medida certa. Então ele fica esse floral azedinho. Almiscarado, fresco. Como essa flor vibrante, né? Esse floral mais vibrante, mais aceso. Que fica diurno também. Não que não dê pra usar à noite. Mas eu acho que ele fica bem gostoso durante o dia. E eu acho que ele fica um perfume forte, intenso. Não acho que fica doce. Acho que fica adocicado. Mas é um floral muito elegante, muito chique. Conheçam, gente. O poder da Juliana Paz. Fixa muito bem. Só não projeta tanto. E um baratinho que eu tô amando. Eu tô mostrando muito pra vocês. Porque realmente eu amei. É o inspirado da Pedra Lab. Que é o Gabi. Que é a versão do Gabriel de Chanel. Gente, eu acho que eu já falei isso aqui. O Gabriel de Chanel. Nossa, o cheiro dele tá no quarto aqui. O Gabriel de Chanel é um perfume incrível. Muito cheiroso. Muito gostoso. Que eu não vejo similares pra ele. Pelo menos assim, é difícil, né? O Chanel número 5, né? E o Gabriel de Chanel tem um outro deles também. Que é difícil a gente achar similar. Então deve ser difícil fazer. Eu imagino, né? Mas a Pedra Lab fez o Gabi. E eu apaixonei, gente. Quando eles pediram pra eu escolher uma fragrância. Eu pedi esse justamente porque eu não vejo muito, né? Então eu falei assim. Ah, vou tentar. E eu amei demais. Por quê? Eu vou puxar uma sardinha aqui pra Pedra Lab. Que eu acho que os perfumes deles são muito refinados. São muito gostosos de sentir. Dá uma cópia de escarada. É realmente uma inspiração. Então fica com mais delicadeza, mais suavidade. As notas que eles não conseguem, eles simplesmente não colocam. Então o perfume fica mais agradável. Não fica sintético. Não fica artificial. Então eu acho que super combina com a pegada elegante. O Gabriel de Chanel, eu acho que é o perfume mais elegante que eu já senti. É muito chique. Esse e tem um outro também que eu acho muito gostoso. Nunca vi contratipo, gente. Que é o... Acho que é a Fifth Avenue da Elizabeth Arden. Não sei se fala assim. Mas é muito chique também. Eu acho que é um perfume que eu me casaria com ele se eu fosse casar. E esse também não encontrei contratipo ainda. E o Gabriel, eu já encontrei. E tô apaixonada. Que floral gostoso, gente. Que floral delicado, refinado. Ao mesmo tempo que a princesa é mulherão, sabe? Ele não é bobinho. Ele é muito chique. Olha só quanta nota legal, gente. Tangerina, cacis, flor de laranjeira, jasmin, ilan, tuberosa, lírio. Nossa, muita coisa. Pera, pimenta rosa, cachimir, almisca e sândalo. Dá pra sentir tudo isso? Bom, eu não sinto tudo isso, não. Eu estaria mentindo se eu dissesse que sinto tudo isso. Mas se a gente se concentrar aos poucos, consegue sentir mesmo. Mas eu vou dizer pra vocês que ele é assim. Floral limpo, fresco. Tem um fundinho levemente vintage, que é tradicional da casa Chanel. Então eu não vou dizer que não tem, porque tem. Mas não acho que fica datado, não acho que incomoda. Acho que fica muito elegante pra trabalhar, pra ambiente fechado. Ele é muito fresco, é muito gostosinho, gente. E pêra dá pra sentir. Pimenta rosa dá pra sentir. Almisca, com certeza. Flor de laranjeira, sim. O cassis nele, eu não sinto. Aqui eu não sinto, não. Mas a saída é mais cítrica, dá pra sentir. Enfim, uma delícia. Fixa muito bem. Projeta com elegância. E dá pra gente comprar com descontinho no site, usando o perfumante C10. Ou se vocês quiserem comprar agora na Black Friday deles, na Shopee, que estão com preços ótimos. Vocês falam que são seguidores da página pra ganhar um brindezinho exclusivo, tá? A fragrância é muito lindinha também. Eu acho o frasco deles incrível. E é um dos que eu mais tô usando no momento. Foi meu favorito do mês de outubro. Outro baratinho que eu conheci esses dias na Renner, gente, que eu já vou indicar, porém eu não comprei. Já vou te explicar porque eu não comprei. É o Elegance da Fiorut, que é inspirado no Idul da Lancome. Gente, que perfuminho gostoso. Ele tem a mesma saída do Idul, aquela pera suculenta, gostosa, fresca, né? Que traz aquela aquosidade, vontade de a gente morder. Ele tem o Rosas também, fica bem chique, aquele floral mais fino, mais suave. Tem o tradicional patchouli. Eu só acho que durante a evolução ele não lembra muito o Idul, não. Ele lembra muito a saída do Idul. Ele fica mais adocicado, mais cremoso, sabe? Então, se você gosta muito da saída do Idul, eu acho que vai gostar dele. Se você quer algo muito fiel, aí eu já acho que não. Mas como a proposta do Idul não é a gente copiar nenhum importado, e sim a gente trazer perfumes baratos, acessíveis, né? Que são elegantes, eu acho que ele cabe pra essa proposta. Até no nome, Elegance. Eu só acho também que fixa pouquinho, tá? O problema da Fiorut, o que faz eu não investir na Fiorut, às vezes, é a fixação. Porque apesar de baratinho, eles são bem, bem leves em mim, tá? Então é algo que você tem que reaplicar, assim, a cada duas horas. Aí, às vezes, pra mim, não compensa. Mas no motivo geral de eu não ter trago esse perfume pra casa, gente, é porque eu já tenho inspirado da Pedralab no Idulo, que é o Ela. Que já me supri bastante, é bem gostoso, é bem elegante, bem chique. Então, por isso, eu não comprei o Elegance da Fiorut. E o Ela, ele é mais próximo ao Idulo durante a evolução. Ele lembra o lado verde, chipre, né? Mais efervescente e menos doce que tem no Idulo. E o da Fiorut, que eu falei pra vocês, ele fica mais docinho, mais cremoso. Me lembra um pouco até a pegada do Chique Cherie, da Eudora. Mas eu acho que pelo precinho, assim, se você gosta muito do Idulo, compensa conhecer, tá? Então, procura uma loja agora na Black Friday e muitos perfumes da Fiorut estão em promoção nessas lojas de departamento. Então, dá uma conferidinha que, de repente, te agrada também. E vamos aproveitar esse clima de Black Friday pra comprar, além de pagando pouquinho, ganhando dinheiro de volta? É só entrar pelo Cuponomia, gente. Eu deixo o link do meu aqui na descrição desse vídeo. É só entrar, fazer o seu cadastro e na sua primeira comprinha você já ganha R$5,00 se entrar por ele, tá bom? A partir daí é só você pesquisar dentro do Cuponomia sempre que quiser fazer uma compra online, gente. Ativa o cashback, vai ser redirecionado, vai fazer sua comprinha normal, como você sempre fez. Só que no final vai ter dinheiro de volta na sua conta pra você resgatar e usar como quiser. É muito legal. Eu já resgatei bastante dinheirinho e tem muita gente resgatando e ganhando dinheiro de volta também. Então, entra lá. Outro baratinho que eu acho super chique, super gostoso, refinado e muito elegante é o Far Away Glamour. Tô preocupada, gente, porque eu ouvi dizer que, ah, vamos poder tirar os Far Away. Acho difícil, uma linha tão chique, tão gostosa. Espero que seja só boatos, porque temos tantos boatos sobre descontinuação, né? Que eu já tô até meio sem graça. Eu já não quero nem assistir porque já tô achando que é marketing das marcas. Bom, ai, meu Deus. O Far Away é muito gostoso, gente. O Far Away Glamour, ele foi um dos primeiros Far Away que eu comprei. O primeiro foi o Enfim, me apaixonei e dei a chance ao Glamour e a outra, a paixão. Que delícia. Que delícia, gente. Como eu usei esse perfume pra trabalhar, quando eu trabalhava no curso preparatório, toda vez que eu chegava no curso, meus alunos já falavam assim, você tá deixando rastro no corredor, professora? Porque ele é um perfume que projeta e fixa muito, como pode, tão gostoso. Também tem que assistir também uma nota que eu adoro, como falei lá quando citei o capricho, né? Esse daqui, ele já fica mais atalcado, gente, tá? Então não é todo mundo que se dá com um perfume atalcado, então eu tô avisando. Ele é mais denso, né? Aquele perfume que combina com dias mais frios, por conta desse talco. Porém, eu acho que ele tem um fundo fresco. Então não me incomoda usá-lo no calor, desde que não seja aquele calor de 40 graus que faz aqui no Rio no verão. Então nesse eu acho que não combina. Mas se for um calor suave, leve, moderado, né? Um dia de sol que a gente não esteja, assim, sufocando, eu acho que você vai gostar. Ele também tem um fundo azedinho, tem um floral muito chique, muito gostoso. Também tem patchouli. Só que tudo aqui tá tão arrumadinho, gente. Eu não acho que nada pesa. Eu acho que esse perfume fica realmente muito chique. Deixa eu botar ele pro outro lado, pra vocês verem melhor. Eu acho a embalagem dele muito fofinha. Ele tem um degradê, né? E é lindo. Ai, é lindo. Tem um borrifador maravilhoso. Nossa, eu sou apaixonada pela linha Far Away e o Far Away Glamour e o Infinite são meus amores. O Infinite eu não acho que seja elegante, eu acho até um pouco mais casual, mas é chique também. Mas o Glamour, gente, conheçam, conheçam. É muito gostoso, é muito lindo. Vocês vão receber muitos elogios e vão pagar bem baratinho. Vai fixar e vai projetar uma vida. E outro que eu tô amando. No preço cheio, ele é 70 reais, mas a Fabi faz Black Friday. É da Artcom, é uma marca de contratipos. Essa é a primeira marca de contratipos que eu conheci através do Insta, né? Através do canal. E a Artcom, ela é vegana, ela tem uma preocupação com o meio ambiente. Eu gosto muito do trabalho da Fabi. Ela é muito doce, muito meiga. Então, vale a pena conferir as versões, né? As fragrâncias que ela tem. A Fabi, gente, ela já tem uma preocupação maior com a similaridade, tá? Então, diferente da Pedra Lab, que são perfumes assim, com inspirações, eu sinto que a Fabi, ela tá mais voltada ali pra aquela coisa do contratipo, de ser mais fiel. Porém, eu não conheço o Nômade de Cloé, então eu não sei dizer pra vocês se ele é tão fiel assim, tá? Mas esse aqui, inspirado no Nômade, eu busquei as notas do Nômade, que é um chipre com abertura cítrica, então é o que eu sinto aqui nessa fragrância. Uma abertura muito gostosa, seria muito gostoso. Uma ameixa, que eu já sinto aqui, então não dá nem como dizer que não tem. Dá pra gente sentir a ameixa de cara aqui no Boa Infador, gente, uma delícia. Fresa, trazendo um toque azedinho, tem mesmo. Musco de Carvalho e Patchouli, trazendo aquela base chipre, também dá pra sentir. Almisca, fresquinho ele é. Sândalo, trazendo cremosidade. Pêssego e rosa, trazendo um floral mais aquoso, mais suave, junto aí ao pêssego. E uma coisa que eu sinto aqui, não sei se tem, não sei se o Nômade tem também, é uma pegada de flor assabonetada, sabe, gente? De cheiro de banho. É um cheiro de banho sofisticado, banho refinado, de dia no spa. Eu acho ele uma delícia. Tanto que eu já comentei com vocês que eu tava usando ele no trabalho, e a minha chefe perguntou se eu tava usando o Tchum Tchum Vip Rosé, porque ele tem mesmo essa coisa assim, explosiva, como se fosse o champanhe, né? Até por conta do lado chipre dele, né? Do Musco de Carvalho e do Patchouli, junto com a rosa. Eu acho que fica muito gostoso, muito interessante. E esse perfume tá com uma fixação e uma projeção maravilhosa, gente. Como ele tá gostoso. Então pensa aí num floral assabonetado, limpo, fresco, super gostoso pra dias quentes, com essa pegada azedinha e tamanho suculenta, um perfumão, tá? Então também super indico, é acessível, acho que ele tá R$70 no preço cheio, mas eu conheci através do pequenininho, depois é que eu pedi o grande, porque eu amei, mas o pequenininho da Fabi é mais baratinho pra experimentar, tá? Que é a versão de 11ml, tá? Então vale a pena conferir lá no Shopee ou no site oficial dele. Se não for difícil, a gente tem cuponzinho de desconto, tá? É só usar perfumância e aí fica mais baratinho. Batonzinho do vídeo de hoje, gente, é o malvarraro dessa linha linda da Avon. Só que infelizmente eu acho que descontinuou, mas eu acho que ainda tem no site, gente. Se vocês entrarem pelo link que eu deixo aqui na descrição desse vídeo, que é o link da Laura, vocês conseguem com 15% de desconto por conta do cupom BB15 Conecta do espaço dela, tá? É lindo esse rosa, né? É um rosadinho discreto, assim, um rosa mate. Meio rosa chá também. Lindo, eu amo os batons da Avon. Fica muito confortável e esse é lindo de morrer. Lindo de viver, como dizia a Hebe. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente se vê no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo bem grande, uma semana bem linda assim como você. E eu espero que a gente se veja no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.